Não! 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 Você é uma criança que também só diz não? O Rafi também! Essa história que eu vou contar, não! Da Ciranda Cultural Rafi era adorável com todos Todos que olhavam diziam Ah, que fofinho! Que adorável! Que bochechas fofinhas! Até que um dia, Rafi aprendeu uma palavra Não! Rafi adorou tanto essa palavra Que em todo momento dizia Não! 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 Durante as refeições, mamãe dizia Você quer arroz? Não! Você quer feijão? Não! Vamos tomar banho, Rafi? Não! E sempre na hora de dormir Era a mesma coisa Rafi, hora de dormir Você está com sono Não! Não! Na hora de sair de casa Rafi, o casaco está frio Não! Não! Então Rafi praticou sua nova palavra Lá na escola Quando ele chegou Quando ele chegou A professora Bom dia! Não! Os amiguinhos Podemos brincar com você? Não! Rafi, me empresta o seu lápis? Não! E o apontador? Não! Rafi dizia essa palavra A todo momento Mesmo quando ele não queria dizer Teve uma hora que a professora perguntou Vocês querem uma surpresa? E todos disseram Sim! Mas Rafi, não! Todos ganharam a surpresa Menos ele Teve uma hora que a professora propôs Vamos fazer um trenzinho? Todos foram brincar E Rafi? Não! À medida que o tempo passava Sua palavra predileta Começava a virar um problemão Quando estavam no parquinho Começou a chover Então a professora disse Vamos! Vamos entrar! Rápido! Está chovendo! E Rafi disse Não! E ficou todo encharcado Não! 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 Na hora que chegou em casa O papai perguntou Rafi, como foi o seu dia na escola? Foi bom? Não! Então o papai percebeu Que ele estava triste E perguntou Você quer um abraço? Ele já ia dizer não E começou a chorar Sim, papai Eu quero um abraço Sim! Agora Rafi Tinha outra palavra favorita Rafi, você quer brincar comigo? Sim! Você gostou da história? Não! Nem pense nisso Sim, sim, sim! Dê um like E se inscreva no canal Tchau! Tchau!